E esse mês entra em vigor a nova lei trabalhista. Como é que fica a situação dos patrões, dos empregados? A reportagem é de Marcílio Velasco. Catarina trabalha há 21 anos como serviço gerais em um hotel no centro de Goiânia. Mas ela está preocupada. Será que com as novas regras trabalhistas, o regime de trabalho dela pode mudar? Eu fico um pouco preocupada e também fico preocupada por causa da minha idade, né? Que a firma não está querendo mais pegar, né? Essa é a minha preocupação por causa da minha aposentadoria. As novas regras entram em vigor a partir da próxima semana e devem mudar mais de 100 artigos trabalhistas. Segundo especialistas, as medidas devem favorecer os patrões e reduzir o direito dos trabalhadores. Essa é a preocupação de Maria Lopes, vendedora há mais de 20 anos. Eu queria saber se vai reduzir o direito dos trabalhadores e fortalecer os empresários. O argumento para a aprovação da reforma trabalhista é de que as novas regras iriam reduzir o número do desemprego e aumentar a economia. Uma das medidas que entra em vigor é o contrato intermitente, que pode ser utilizado em lojas, por exemplo, onde o funcionário só recebe quando ele trabalha. Quando tiver pouco movimento, ele é dispensado pelo patrão e não recebe nada. O vendedor Carlos não gostou da proposta. Eu prefiro ficar na loja, né? Trabalhando. Porque isso é dispensado, só o dia que tivermos, eu prefiro ficar trabalhando. O sistema de banco de horas, muito usado por algumas empresas, agora não precisa mais ser feito através de norma coletiva. Pode ser acordado individualmente entre patrão e empregado. As novidades devem refletir diretamente na justiça do trabalho. A expectativa é que no início o número de processos trabalhistas aumente. E tudo vai depender da interpretação dos juízes. E para a gente entender melhor essa nova lei, nós convidamos o advogado, especialista em direito trabalhista, José Humberto Abrão Meirelles. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer um ping-pong aqui. São muitas dúvidas dos nossos telespectadores, mas primeiro respondendo o questionamento daquela nossa entrevistada. Essa nova lei vai reduzir aí os benefícios ao trabalhador? Olha, nós temos ainda algumas incertezas para serem esclarecidas, mas com certeza alguns direitos estão sendo tolhidos. Mas são, na verdade, direitos mínimos e, na verdade, a lei passa por um critério mais de flexibilização das normas. Então, nós temos uma adaptação e, embora haja uma adaptação onde vai facilitar a negociação direta entre o empregado e o empregador, nós enfrentaremos uma pequena restrição de direitos a alguns direitos dos trabalhadores. Entre eles, por exemplo, eu cito as horas e itineri, a questão do intervalo intra-jornada, que, na verdade, o empregado vai ter direito de receber apenas aquilo que ele efetivamente trabalhar. E a questão da negociação, aliás, a interveniência sindical na rescisão contratual. Em relação ao parcelamento de férias? O parcelamento de férias, nós entendemos que ele se trata de uma flexibilização e não de uma restrição de direitos. Até porque as férias poderão ser parceladas por acordo entre empregado e empregador. Então, tem que haver a concordância do empregado, não é simplesmente o empregador querer impor isso ao empregado. E as férias poderão ser parceladas por até três vezes. Na verdade, atualmente, a legislação permite o parcelamento em duas e agora vai se permitir o parcelamento em três, de modo que, havendo acordo entre empregado e empregador, haverá uma flexibilização, mas não haverá, de maneira nenhuma, restrição ao direito às férias e nem diminuição ao direito às férias. Nova lei que começa a vigorar já agora no dia 11 de novembro. Como ficam os acordos trabalhistas feitos antes dessa data? Essa questão sobre a eficácia da nova lei com relação aos contratos e acordos vigentes, ela ainda pede uma manifestação do Tribunal Superior do Trabalho acerca do assunto. Então, a modulação dos efeitos ainda é incerta. Então, nós temos que aguardar os tribunais se posicionarem para que nós saibamos efetivamente se eles serão enquadrados na nova lei, em alguns aspectos, e outros não, e quais serão e quais não serão. Mas isso é a prova de que os processos trabalhistas vão aumentar na justiça, então? Sim, necessariamente. Inclusive, uma das preocupações da reforma trabalhista foi criar, na verdade, institutos jurídicos novos, inclusive processuais, para facilitar o trâmite desses processos. A respeito do home office, que são as pessoas que trabalham em casa, e também sobre a terceirização? Sobre a questão do home office, que é a figura do teletrabalho, nós não tínhamos regulamentação no país. Agora, ela passa a ter, onde o empregado poderá efetivamente desenvolver o seu trabalho em casa ou em outro local, desde que isso esteja expressamente acordado e previsto no contrato de trabalho. Só que, aquela questão, aquele que trabalhar em sistema de home office não terá direito a receber percepção de horas extras, afinal de contas, ele não estará sujeito a controle de jornada. E a terceirização? Com relação à terceirização, essa já é uma questão que foi trabalhada em uma outra lei, na lei anterior, a questão da reforma, e a terceirização, ela continua sendo permitida em atividades meios, em atividade fim, apenas no caso de trabalho temporário. É uma vertente interpretativa que entende que a terceirização não alcançou a atividade fim, diferentemente do que as pessoas comumente imaginam. Agora, chegam aqui dúvidas sobre a questão de hora extra e banco de horas. Na questão das horas extras, as horas extras, elas efetivamente continuam sendo devidas, caso efetivamente trabalhadas pelo empregado, mas pontuamos que, com relação ao banco de horas, realmente vai ser um acordo direto entre empregado e empregador, sem necessidade da intervenência sindical. Então, por esse aspecto, o empregado, às vezes, pode ficar sem uma assessoria, mas, qualquer dúvida, a gente sempre recomenda procurar um advogado, um profissional, para esclarecer as dúvidas do trabalhador. Muito bem, nós conversamos com o advogado trabalhista, José Humberto Abrão Meirelles. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.